Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, boa tarde. O título da minha intervenção de hoje é o seguinte. O arranque do Ano Novo do Tigre ficou marcado pelo aumento dos preços de vários produtos alimentares e muitos outros bens essenciais. Pão, água engarrafada, carnes, porco e galinha, mariscos, vegetais, botijas de gás, gasolina e até o chá e o café estão mais caros. Os trabalhadores pensionistas e suas famílias, os desempregados e idosos e as suas famílias, os deficientes, os monoparentais e as suas famílias, todos sentem em comum nos seus bolsos o aumento dos preços de bens e serviços essenciais e a única solução que têm neste momento é apertar mais os cintos. Os preços subiram e vão se estendendo aos produtos, aos outros produtos e serviços especialmente acentuados nos produtos energéticos, como as botijas de gás e gasolina e nos produtos de primeira necessidade. Os salários estão estagnados e vão se reduzindo com menos dias de trabalho, trabalhadores dos casinos, e os que mais sofrem são os desempregados e as suas famílias e principalmente os idosos. São acentuados o aumento dos preços de gás, as telecomunicações, a alimentação, pão, hortaliças, peixe, carne, azeite, óleo de cozinha. E o vestuário, o calçado, os seguros e os serviços bancários têm aumentos anunciados pelas grandes empresas privadas que dominam a maioria destes setores. O crescente disfarçamento entre a evolução dos rendimentos nos últimos 20 anos devido à importação de mão-de-obra não-residente, particularmente dos salários e das pensões, e o aumento do custo de vida reflete-se também no aumento da pobreza e exclusão social e o aumento do fosso entre os ricos e os pobres. A classe média está a diluir-se e a tornar-se pobre. Todos sentimos a ineficácia das medidas de apoio financeiro no corrente ano, subsídio e pensão para idosos e o plano de compartilhação pecuniária destinados ao bem-estar da população. Esta ineficácia resulta do facto de o governo ir de imediato aos bolsos dos cidadãos, retirando parte dos apoios financeiros, como aconteceu, por exemplo, com o recente aumento das propinas na uricidade de Macau aos estudantes locais. Muitos deles são filhos destes idosos ou filhos destes desempregados. E existem muito mais exemplos da ineficácia destes apoios. As estatísticas demonstram que cada vez mais os residentes adquirem os bens essenciais em compé ou são obrigados a consumir refeições ou adquirir serviços nas regiões adjacentes a Macau por serem mais baratas que o em Macau. Devido à estagnação dos salários, as pensões dos idosos e da aposentação e sobrevivência tornou-se notória a degradação das condições de vida da generalidade da população e só não vem quem não quer ver. E esta situação não pode ser desligada das consequências do aumento brutal dos preços dos principais bens essenciais. Com o fechar das portas ou a falência das pequenas e médias empresas, muitas outras irão fechar, devido às escavações viárias de duração prolongada de meses e meses face à insuficiência de trabalhadores, digo Rua Correira da Silva na Taipa, provavelmente ocupados noutras obras, a situação económica vai piorar devido ao aumento do número de desempregados e famílias por sustentar. As autoridades competências desleixam na fiscalização das obras e vazem-se de ouvidos de mercador, mesmo após o recebimento das múltiplas queixas. As respectivas tutelas dos serviços devem atuar e tomar medidas, sacando responsabilidades por essas balbúrdias que acontecem, tanto na Taipa como em Macau. Neste contexto, é urgente que o Governo combata a precariedade e aumente a proteção efetiva dos cidadãos, principalmente dos que estão no desemprego, os idosos e idosos acamados, as famílias monoparentais, os deficientes e os trabalhadores coordenados baixos e elevado, o agregado familiar. Devem ser também introduzidas alterações legais, permitindo a distribuição imediata das 7 mil patacas aos idosos, que vinham sendo recebidas desde o ano 2010, no âmbito do regime de previdência central não obrigatório, e que sejam também aumentadas as pensões de aposentação e sobrevivência dos idosos, e de todas as outras importantes prestações sociais, para poderem enfrentar a carestia da vida local, porque são, de facto, as camadas mais vulneráveis da sociedade civil. Muito obrigado.